Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Eclosão, assim como todas as Sras. Deputadas, Srs. Deputados e a equipa técnica. E cumprimento de uma forma muito especial o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Dr. Miguel Fontes, e a Sra. Diretora-Geral do Trabalho, Dr. Ana Couto de Olim. E agradeço a presença e os esclarecimentos que nos trouxeram aqui sobre o requerimento do Bloco de Esquerda sobre o Estatuto Profissional da Associação Portuguesa de Animação Sociocultural. Eu fazia aqui uma verba resenha, até também para se entender e, no fundo, também para afirmar que o Partido Socialista tem noção do momento que estamos aqui a viver. E, realmente, o que nos aconteceu foi que, na anterior legislatura, este requerimento veio no seguimento da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, a BDASC, ter apresentado à Assembleia da República uma petição com mais de 4 mil assinaturas, com vista a garantir o reconhecimento e a regulamentação da profissão de animador e animadora sociocultural, mas isto, como eu dizia, na anterior legislatura. O processo foi iniciado e ficou decidido por unanimidade, nesta Comissão, a ouvir em audição as entidades mais relevantes na apreciação da matéria. Desde logo a DGET, que é a entidade que tem competência para a emissão do parecer, para a avaliação da proporcionalidade da legislação que aprova o referido Estatuto, e, no entanto, o processo legislativo foi interrompido, como todos sabemos. Estamos numa nova legislatura, pelo que o requerimento do Bloco de Esquerda vem no intuito de retomarmos estas audições, porque estamos aqui hoje perante a Sra. Secretaria de Estado e perante a Sra. Diretora-Geral. Mas, no entanto, o que interessa perceber, de facto, é quais são as razões da referida Associação ao querer garantir a regulamentação da profissão de animador e de animadora sociocultural. E são principalmente duas. É a definição clara das funções do animador sociocultural e a identificação desse profissional. Pelo que, e bem, a Associação tem feito um caminho para conseguir esses objetivos, desde 2005, ano da sua formação, e, ao longo do tempo, tem desenvolvido um trabalho de divulgação, informação e de intercâmbio com outras entidades, através de encontros, conferências, congressos, que vieram enriquecer não só os associados, mas também todos os parceiros envolvidos e que são, realmente, bastantes nesta área. Pelo que percebemos, a Associação também fez contatos cadjetos, já percebemos que foram recebidos e que tentaram acionar o mecanismo seguinte, mas, pelos vistos, ainda não conseguiram. Por isso, a primeira questão que eu colocava seria se, realmente, os objetivos desta Associação são estes, independentemente de termos entendido a complexidade que pode estar no livre acesso à profissão, quais serão, também, as estratégias ou quais serão os passos que esta Associação poderia dar, em vez de ir pelo caminho de querer o estatuto, como é que podem fazer, também, para assegurar aquilo que é as condições de trabalho digno para estes profissionais. Depois, também, gostaria de realçar, que também nos é dado saber, e já percebemos, que, por parte do Governo, há uma preocupação de garantir a liberdade de acesso à profissão, até em linha, como já foi dito, com as orientações e recomendações da OCDE e da autoridade de concorrência, mas também no sentido de impedir práticas que limitem ou dificultem o acesso às profissões regulamentadas. Neste caso concreto, Srs. Estados-Estados, estamos a falar de uma profissão que é considerada nova, ou seja, não regulamentada. Nova no nosso país, não será noutros, mas, efetivamente, não está regulamentada. Qual é o entendimento do Governo face a esta nova profissão? Se ela tivesse nascido, se calhar, há 20 anos ou 30 atrás, já teria um outro perfil. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também sabe que, por imposição da Lei nº 2, de 2021, como já foi dito, 21 de janeiro, que sempre que se trate de regulamentar uma nova profissão, cabe a DGER de emitir a tal avaliação da proporcionalidade dessa regulamentação, cujo processo legislativo, sem a qual, não poderá ser iniciado. Aquilo que eu pergunto à Sra. Diretora-Geral é qual foi a resposta que deu à Associação quando lhes disse que realmente não poderia fazer essa avaliação sem o tal estudo. Que indicação concreta lhes deu para quem é que deveria realmente fazer o estudo. Também percebemos que essa avaliação prévia na lei está um bocadinho difusa, porque o que diz é que pertence à área governativa. Ora, nós sabemos que, neste momento, estamos a falar do Ministério do Trabalho e da Associação Social e Inclusão diretamente, mas também estamos a falar do setor da educação, cultura, património, história, desenvolvimento comunitário, etc. Ou seja, na opinião da Sra. Diretora-Geral e do Sra. Estado-Estado, quem seriam as entidades ou qual seria, no fundo, o modelo a adotar para a elaboração deste estudo, uma vez que estamos a falar de várias áreas governativas e de vários setores, efetivamente, de serviços no terreno. De seguida, também dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem realmente um apreço muito grande pelas questões de empregabilidade. E, sobretudo, áreas de valor imensurável para o trabalho com as populações mais frágeis, como é a animação sociocultural. Neste caso, estamos a falar de crianças, jovens, muitos deles em perigo e em risco, pessoas deficientes, idosos, sobretudo os residentes em lares, mas também os que frequentam centros de dia, centros de noite ou que usam centros comunitários. Estamos a falar de doentes, muitos debilitados, isolados e em situações terminais, cuja intervenção de profissionais dedicados e empenhados são determinantes para a sua qualidade de vida e bem-estar. Também referi, com a mesma igualdade de preocupação, a qualidade do trabalho e o livre acesso, como já foi referido, às profissões que estejam em linha com as orientações da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, de forma a nos finalizar regras e condutas que previnam problemas económicos e sociais entre todos os países membros e que são tão importantes, quer para o equilíbrio do mundo das boas condições de trabalho, quer para fazer cumprir os direitos humanos, por exemplo, no que diz respeito à migração, mas também a igualdade de direitos e liberdades e garantias para todas e todos os trabalhadoras e trabalhadores de todos os países que estão nesta organização. Por isso, desta forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível para continuar a ouvir as entidades necessárias sobre o Estatuto Profissional da Animação Sociocultural, mas questionando a Sra. Secretaria de Estado do Trabalho, a Sra. Diretora-Geral do Emprego, a Sra. Ana Coutolim, sobre o que realmente está estipulado na Lei nº 9, 2009 e na Lei nº 2, 2021, em relação aos passos que devem ser dados para que esta Associação tenha não o Estatuto, possivelmente o Estatuto, mas que tenha, sobretudo, também o problema resolvido daquilo que é o acesso a ter uma profissão digna e que realmente, no objetivo final, os utentes e todas as pessoas que são, no fundo, que usufruem destes profissionais e de todo o serviço que estes profissionais fazem, que seja realmente também um bom serviço com profissionais realizados, que se sintam realmente que estão a ser bem remunerados, que tenham segurança no seu trabalho e que as instituições, também, que muitas vezes são elas próprias, que não têm as condições ideais para dar o trabalho digno aos profissionais, também poderiam, certamente, ter aqui uma ação mais concreta, sabendo qual é o lugar que estes profissionais ocupam, quais são as suas funções, a sua remuneração e, para terminar, também umas orientações que são importantes para a parte da formação e da educação em primeira linha, porque sabemos que estes profissionais, muitas vezes, têm formações diferentes e, depois, não é fácil, no terreno, sabermos quem é que tem a licenciatura, quem é que tem o mestrado e em que áreas para fazer as funções que são determinadas nos quadros das instituições. Muito obrigada, Sr. Presidente.